O Warzone morreu! Fala aí, gurizada aí, Jão, aqui no vídeo de hoje. Eu quero trazer pra vocês aqui o motivo de por que o canal tá pouco sem conteúdo aí de Warzone, sem lives, sem nada nesses últimos dias aí. E quero já te falar o que vai acontecer aqui no canal, tá? Relaxa, a gente não vai abandonar o corte e vamos continuar trazendo sempre informações aí pra vocês. Mas eu quero passar um feedback, tá? Então vocês dão uma moral aqui pra nós aqui, deixando o seu likezão, se inscrevendo. Se você não é inscrito, se inscreve aí agora, que a grande maioria que assiste nossos vídeos aqui não é inscrito. Então dá essa força pra gente bater nos 10K aí, beleza? Lembrando que se você quiser fazer parte da nossa comunidade, tem o link do Discord, tem também o link dos nossos grupos de WhatsApp, você fazer amigo, trocar ideia, assistir um filme no Discord e muito mais, tá rapaziada? Então tá aí na descrição e segue a gente também no Instagram que vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês, ou então na descrição aí, beleza? Vamos pro vídeo, rapaziada? Então gurizada, tamo aqui no MW3, Warzone, dá no mesmo. Só pra mim falar com vocês o motivo, primeiramente, de por que o Warzone morreu. E não é só o Warzone, o MW3 também. O primeiro grande motivo, sim, BO6 tá lançando e isso impacta direto no Warzone, tá? Por mais que o Warzone é um jogo separado do multiplayer, impacta diretamente, rapaziada. Porque a Activision tira todo o foco do Battle Royale do Warzone e também do multiplayer atual, que é o MW3, pra focar totalmente no BO6. E a gente tá aí o quê? Há poucos dias, 10 dias, basicamente, do lançamento do Black Ops 6, tá rapaziada? Então, isso já afeta demais o nosso Code Warzone. E dito isso, rapaziada, o que a Activision faz? A Activision, ela tem aí... É uma empresa muito boa, né, galera? Querendo ou não, eles trazem um jogo gratuito pra nós, é o Warzone, que é muito bom, tem seus defeitos, tem sim. Mas é uma parada muito boa. Call of Duty é um jogo que não tem nenhum igual a ele, você pode achar ele ruim. Tem muitos defeitos, muito hack, mas não tem nenhum jogo bom igual o Code. Só que aí, o que eles estão fazendo? Uma coisa que eles fazem todo ano. Então, se você é novo na franquia e não manja, eles fazem isso aqui todo ano, ó. Que é o seguinte, colocaram aqui uns eventos maneiros pra gente fazer, mas eles trouxeram aqui essa Jack Volstrom, que já tá quebradíssima. Ela elimina o oponente, independentemente se você tá full vida, três placas e tudo mais, com apenas um tiro, tá rapaziada? Ela aqui tá extremamente quebrada. E também temos aqui a outra arminha aqui, que é super ultra mega power quebrada, que eu já trouxe até vídeo aqui pra vocês, pra tentar fazer com que o máximo de gente usa, rapaziada, porque é assim, quanto mais alguém utilizar um tipo de arma nesse jogo, mais rápido eles nerfam, ok? E aqui, mesmo a gente trazendo o vídeo dessa shotgun aqui, seja utilizando ela normal assim, ou com kit de conversão que deixa ela mais quebrada ainda, eles não tão nerfando, porque rapaziada, eles querem que você fique puto mesmo com o Warzone, eles querem que você pare de jogar o Warzone e compre o Bell 6. É isso que eles querem fazer, beleza? Então rapaziada, é por isso que o COD tá essa porcaria aqui, tá? Com essas armas extremamente quebradas, tá? E por isso também aqui, ó, que você não tem atualização de playlist para o COD Warzone, tá? O COD Warzone tá com a mesma playlist, já tem mais de quê? De um mês, tá indo pra dois meses mais ou menos, que tá a mesma coisa, tá? E eles não vão mudar, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O BR não tem duo nem trio, tá? Só solo e quarteto. E a ressurgência não tem solo e nem trio, a não ser o trio da ranqueada, tá? Mas quase ninguém joga ranqueada, não é todo mundo que joga ranked, a maioria gosta dos lobbies normal e tá tudo em rotação também, tá? Então, ó, tá vendo que eles acabou com o Warzone? Acabou, acabou. Deixou a arma quebrada, deixou o jogo ainda com bug, os hacks tá infestado no jogo e deixou também a playlist aí, que era a única coisa que pelo menos salvava, entre aspas, totalmente ferrada, tá, rapaziada? E agora eu vou falar pra vocês o motivo de eu não tá jogando o jogo e também não tá tendo vídeo aqui no canal sobre. Gurizada, vamos lá então. Tô com a gameplayzinha aqui no modo purgatório, só pra gente trocando ideia enquanto isso. Por que que eu não tô trazendo mais conteúdo do COD Warzone pra vocês, rapaziada? Não tá tendo live, não tá tendo praticamente nenhum vídeo. Eu sempre trago vídeo pra vocês aqui, rapaziada. Vocês mesmo veem aí no canal, eu nunca tiro férias do game, sempre tiro tudo quanto é conteúdo que dá do COD pra vocês. Só que, rapaziada, final de ano, assim, pro COD, assim, metade de ano em diante no COD é o pior momento pra quem é criador de conteúdo, tá, rapaziada? É um dos momentos mais difíceis de todos, porque ele simplesmente abandona o COD Warzone pra focar no lançamento anual deles, né? Que é o Black Ops aqui, no caso, esse ano, né? Então, rapaziada, não tem conteúdo nenhum. O último conteúdo que chegou foi dessa arma extremamente quebrada, que eu nem quis trazer vídeo sobre ela, porque todo mundo já sabia que ela iria chegar e porque também eu não queria infestar mais os lobbies, né, com mais dessa arma quebradíssima no jogo aí, já que eles não vão nerfar, rapaziada. Quando eles vão nerfar, eu sempre trago o vídeo da arma quebradona e aviso vocês pra vocês irem jogando mesmo com a arma pra eles poderem nerfar o mais rápido possível. Mas aqui no caso, galera, não vai ter atualização mais pro jogo. Eles já informaram pra gente que não vai ter mais atualização, que não vão fazer nada. Então, galera, é um bagulho que, assim, não adianta, tá? Não adianta a gente tentar aí fazer o que for pra ver se eles nerfam o bagulho, porque eles não vão, galera. Então, por isso, eu não tô tendo conteúdo. E também nos últimos dias, eu tentei jogar aqui em live o COD, galera, mas, ó, eu tomei uma dosada tão absurda, na fuça, na cara, assim, na boca do boneco, que eu falei assim, mano, não, não jogue isso aqui, não. Não vou jogar isso aqui, mano. Não vou, tá ligado? Não vou. Não vou ficar passando raiva com isso aqui, porque, irmão, não compensa, tá ligado? Não compensa ficar estressando, mano. Compensa muito mais eu investir meu tempo, sei lá, em procurar editar os vídeos aqui do canal melhor, fazer um conteúdo melhor pra vocês de alguma outra coisa, no canal secundário, que eu tô trazendo bastante conteúdo, focar nas redes sociais, do que eu ficar passando raiva com vocês aqui em live e trazendo conteúdo ruim pra vocês aqui do COD. Então, por isso que eu não tô trazendo. Basicamente, o Warzone literalmente morreu, rapaziada, como tá no título aí, tá ligado? Basicamente, ele morreu. Não tem atualização, não tem mais nada do game, não tem conteúdo, não tem nada, galera. Então, tipo assim, eu não sei como é que tem uma galera aí que consegue ficar jogando o jogo aqui, o Warzone, o dia inteiro, rapaziada. Não dá, não dá, não dá. É 12 a todo momento, é aquela arma nova lá quebrada, e quando não é isso, é só o mesmo meta, tá ligado? Então, tipo assim, rapaziada, fora isso, aí você vai jogar ranqueado. Você fala assim, ah, vou jogar pelo menos a ranked aqui, pegar uma recompensa, a ranqueada só tem cara cheatado ou então o cara fazendo elo bush. Só isso, rapaziada. Porque não sabe o que é elo bush, o cara fica um cheatado na partida, e os seus parceiros não estão cheatados, e ele fica matando todo mundo, e no final ele fica comprando os parceiros dele de volta para poder farmar a kill e subir elo para os caras, né? Então, basicamente é isso. Então, o COD está aí, rapaziada. Está impossível de jogar, entendeu? Não tem graça de jogar o game. Olha lá, aqui, ó. O cara aqui de 12, está vendo? Não tem graça de jogar. Então, não compensa, rapaziada. E aí, eu quero passar para vocês o que vai acontecer agora com o canal aqui. A gente vai focar nos conteúdos do BO6. Aqui é um canal de COD, não um canal com foco em Warzone apenas. Lógico, a gente faz bastante conteúdo de Warzone, tá? Mas o foco nosso é COD, rapaziada. O foco nosso é COD. Então, tudo que estiver relacionado ao mundo do COD, eu sempre trago para vocês. Igual o ano passado, na retrasada, a gente vai fazer a cobertura completa do BO6. Então, a partir de amanhã, comece aí os vídeos focados totalmente no BO6, tá, rapaziada? Comece aí para vocês esses vídeos, tá? Então, eu vou trazer tudo. Vazamentos, melhores classes, tudo que vai chegar, horário que vai sair o BO6. Já tem umas novidades dele, tá no Cloud Game aí, para geral. Então, vai começar aí a trazer todas as novidades para vocês até a atualização do BO6 para o Warzone, tá? Que vai acontecer aí, mais ou menos, em novembro, tá, rapaziada? Dia 16 de novembro, por aí. E aí a gente começa a saga de conteúdos aí do Warzone novamente, tá? Mas aí, por enquanto, a gente vai ficar no quê, galera? Os conteúdos do BO6 aí vai ser padrão, né? Conteúdo aí de classe, como upar mais rápido, melhores armas, camuflagens. Vamos ter live fazendo o grind aí, como vocês já estão acostumados, que a gente sempre faz o grind pegando as camuflagens do jogo em live. Vamos estar upando arma e tudo mais, rapaziada. Vou trazer melhor a desconfiguração, aquele conteúdo zão brabo que vocês estão ligados, que a gente sempre faz aqui no canal, beleza? Então, se você não quiser perder nada, segue a gente aí, não dá bobeira, tá? Não dê bobeira aí, não esquece de seguir a gente, porque sem seguindo, além de me ajudar demais, você fica aí 100% atualizado no codizão, tá, galera? E as lives aí, obviamente, deve ter uma live ou outra aí do Warzone ainda, tá, galera? Eu não vou deixar vocês aí sem livezinho do Warzone aí, devo fazer uma live ali um pouco antes do jogo se encerrar, entre aspas, né, até sair o BO6, porque o Warzone não vai encerrar. Ele vai continuar essa leiseira que ele tá aqui, essa coisa ruim, até novembro, que aí ele vai receber a integração com o BO6, né, rapaziada? Basicamente é isso. Então, é só a gente aguardar aí chegar novembrão para os conteúdos bolar de Warzone lançar, enquanto isso, a gente vai fazendo os conteúdos de BO6, tá? A gente tá fazendo live lá no canal secundário, rapaziada. Inclusive, hoje mesmo eu vou estar lá jogando Dragon Ball Sparking Zero com vocês lá. A gente joga mais jogos de fase, jogos campanha, assim. Então, quem quiser acompanhar o link do nosso canal secundário, tá na descrição, beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vídeozinho sem muita edição, sem nada, só para passar um feedback para vocês aí, tá? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Fui.